Vamos lá, agora um caso do cross-connect, nós temos aqui uma situação onde eu tenho uma conexão no rack A, 30 metros de OM3, lá no rack X de cross-connect eu tenho o DIO, 10 metros de patch core de OM3 no rack Y e sai mais 30 metros lá no rack B. Então aqui eu tenho no total, eu tenho que somar, 30 mais 10 mais 30, eu tenho 70 metros de fibra de ponta a ponta, no total 4 conexões e aqui também não fiz fusão nenhuma, fiz o conector direto, sem fusão nenhuma. Bom, mesma pergunta, vai rodar? Agora vocês vão falar aí no chat, no feeling. Eu tenho 70 metros de OM3 com 4 conexões, será que 10 giga roda aqui? É uma situação muito comum em data center. Então a primeira coisa, atenuação prevista aqui. 70 metros, OM3 com 4 fusões. OM3 com 70 metros, 4 conexões, não fusão. E padrão, perda padrão. 3, 2, 4, 5 e 3, 105. 3, 2, 4, 5 e 3, 105. Bom, vou olhar só 850 nanômetros, já que 10 giga. Aqui eu cometi um engano aqui, coloquei 10g base LR na OS1, tá? Eu escrevi errado aqui, tá? Depois eu acerto no PowerPoint antes de passar para quem quiser. Aqui é na OM3 mesmo, tá? Não é LR, é SR e é na OM3. Eu escrevi errado aqui. Qual a exigência? É, vamos lá na planilha, né? O 10g base SR3 na OM3. O OM3, 300 metros, 2.6 dB. Então, 300 metros, 2.6 dB. E aí, vai funcionar? Distância está dentro. Ó, meu link é 70 metros e o padrão em OM3 é até 300. Mas olha a perda. A perda prevista com 4 conexões e 70 metros de fibra é 3,245. Claro, se cada conexão é 0,75, 2 conexões dá 1,5. 4 conexões dá 3 dB. Então, só de conexão dá 3 dB. Mais a fibra. Só de conexão já passou de 2,6. Olha só o perigo. De muitos data centers que tem cross-connect passivo no meio, nem 10 GB roda. Mas é claro, a gente está falando de perdas padrão, 0,75 dB. Se o fabricante que você usa ali de conexão ótica, de fibra ótica, te garante um número menor, claro, desde que você instale corretamente, claro que aí você não vai utilizar o 0,75. Isso é muito importante ressaltar. Eu estou usando aqui perda padrão da norma, e não perdas específicas que algum fabricante pode garantir, desde que você siga as melhores práticas de instalação, claro. Então, só vai ser possível rodar o 10 GB base SR aqui, se usar conexão com perda menor que o padrão, como eu já falei. Então, se o fabricante garantir 0,5, vai conseguir. Então, vamos fazer o exemplo aqui. Vamos trocar aqui as perdas. Em vez de usar a perda padrão, só vou mudar para 0,5 a perda. E olha lá, deu 2,245. 2,245, aí está dentro do 2,6, embora está meio no talo, mas tem aí uma certa margenzinha. Ok? Ficou claro isso, né? Então, eu tenho que trabalhar com perdas padrão, se eu não sei qual é a perda que esse fabricante garante. Se o fabricante garante, e eu uso as melhores práticas, aí pode ser que rode. Aqui, 2,245, e aí vai rodar, embora está meio no talo a perda. Tudo bem? Ok. E aí